Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou hoje no Senado Federal de audiência na Comissão de Assuntos Econômicos. O ministro disse que a meta fiscal vai ser cumprida pelo governo e citou dados que comprovam a retomada da economia do país como inflação e juros baixos. Meta fiscal, existe o risco da meta não ser cumprida? Não, a meta fiscal, nós vamos cumprir sim a meta fiscal deste ano. Isso é que levou a um aumento da confiança da economia, em consequência, queda da taxa de juros real, estrutural da economia, queda da inflação e etc. Por quê? A trajetória de insustentabilidade da dívida pública foi quebrada. O ministro Henrique Meirelles falou também sobre as políticas públicas para a geração de emprego. Meirelles disse que o país atravessou nos últimos anos a pior crise econômica da história e defendeu que a geração de empregos é o caminho para melhorar as condições econômicas em geral. Meirelles falou ainda sobre os esforços do governo para evitar o retorno do Brasil ao mapa da fome da Organização das Nações Unidas, a ONU. Exaltar as políticas visando o país voltar a crescer, como está crescendo, criar emprego, como está criando, controlar a inflação, como está acontecendo e, portanto, aumentar o poder de compra dos trabalhadores, como também está ocorrendo. E é este o caminho, quer dizer, não é coincidência o fato de que uma recessão tão forte, uma queda da atividade econômica dessa magnitude, gerou, sim, uma queda no padrão de vida das pessoas. E agora, na medida em que adotam-se políticas que estão levando ao crescimento econômico, a criação de emprego, queda da inflação e, consequência, aumento da renda, tudo isso, portanto, leva a uma melhora das condições econômicas em geral. O ministro Henrique Meirelles comentou também o projeto de lei que o Senado discute hoje sobre a regulamentação do transporte privado individual de passageiros, como do aplicativo Uber, por exemplo. O ministro da Fazenda disse que o mais importante é beneficiar o interesse do usuário. A regulação, desde que correta, que garanta a maior segurança do público, dos usuários, etc., eu acho positiva. Por outro lado, deve-se estimular a concorrência. Deve-se estimular, em última análise, beneficiar o interesse de quem? Do usuário, em última análise. Então, eu acho que tem que se analisar essa regulamentação de maneira que simplesmente não se preserve cartórios ou benefícios e que prejudique o usuário. O importante é que a população possa usar o serviço que lhe dê o maior benefício possível, pelo menor custo. Mais trabalhadores estão entrando no mercado de trabalho por conta própria. É o que diz a pesquisa por amostra de domicílios divulgada hoje pelo IBGE. Para não ficar na informalidade, uma boa opção para esses empreendedores é se tornar um microempreendedor individual. O cabeleireiro Diego trocou a área administrativa pelo setor de beleza. Segundo ele, não existe crise quando o assunto é a vaidade dos brasileiros. Faz um mês que ele resolveu alugar uma cadeira neste espaço no centro do Rio de Janeiro. Para Diego, a liberdade de horários é uma vantagem. Eu não tenho uma regra, tantas horas que eu tenho que fazer, não. Chego aqui, faço meu horário e depois vou para casa. Diego faz parte de um grupo de trabalhadores que vem aumentando no país. Os trabalhadores por conta própria. Segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua divulgada pelo IBGE, esse grupo de trabalhadores aumentou no país em 402 mil pessoas, ou seja, 1,8% com relação ao último trimestre pesquisado. E em cerca de 1 milhão de pessoas, 4,8% com relação ao mesmo período de 2016. A pesquisa mostrou que as atividades econômicas relacionadas a alojamento e alimentação foram as que mais receberam trabalhadores. A UDAI está há um ano e meio no Brasil. Filho de pai brasileiro e mãe síria, o comerciante investiu nas receitas de salgados sírios a preços populares para conquistar os cariocas. O negócio é formalizado e está crescendo. O aumento do número de trabalhadores por conta própria impactou na diminuição em mais de 500 mil pessoas da população desocupada, ou seja, que não está trabalhando no momento, mas que está à procura de uma ocupação. Segundo a pesquisa, a taxa de desocupação teve uma redução de 3,9% na comparação entre os últimos trimestres e representa hoje 12,4% da população. É o menor número do ano. A nova pesquisa que saiu da PNAD mostra o aumento da taxa de ocupação e isso indica que, de fato, a economia está reaquecendo, que os brasileiros estão acreditando nesse movimento de retomada econômica e o empreendedorismo é o grande caminho para suportar e para sustentar isso ao longo do tempo. Segundo os pesquisadores, o contingente de empregados com carteira assinada permaneceu estável e aumentou o número de empregados do setor privado sem carteira assinada. É o caso de Rafael Lira, que deixou o emprego de recepcionista em uma academia para trabalhar na bike food de um amigo. Eu gosto de trabalhar na rua, o produto dele é muito bom para se trabalhar e eu tenho tempo para estudar também, entendeu? Segundo o governo federal, mesmo empreendimentos de pequeno porte que contratam até um funcionário podem se legalizar por meio do MEI, o Registro de Microempreendedor Individual. O processo é simples e garante acesso aos benefícios da Previdência e do Crédito Especial. Uma grande vantagem em se transformar em MEI, primeiro, é que ele passa a ser uma empresa. Ele tem um CNPJ, ele pode emitir nota fiscal, operar como empresa de fato, vender para governo, participar de licitações, vender para uma grande empresa que contrata sempre outras fornecedoras formalizadas. Então, ele tem toda uma possibilidade de aumentar a sua renda, aumentar a receita do seu negócio. O combate à lavagem de dinheiro e ao tráfico de drogas, armas e munições será reforçado com a União do Judiciário e Governo Federal. Hoje, os Ministérios da Defesa e da Justiça, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e o Ministério Público Federal assinaram um protocolo de intenções para o enfrentamento do crime organizado no Estado do Rio de Janeiro. O objetivo é formar uma rede de atuação conjunta que auxilie no combate a crimes federais. Pelo acordo, as instituições se comprometem a implementar uma rotina de troca contínua de informações e designar equipes para atuação integrada. O prazo de vigência do acordo é de dois anos, podendo ser prorrogado. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, será reaberto nesta quarta-feira, 1º de novembro, para visitação pública. A unidade de conservação estava fechada aos turistas desde o início de um incêndio que atingiu a região. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, o fogo foi totalmente extinto nesta terça-feira. Os incêndios afetaram quase 30% da unidade. A ação de combate ao fogo envolveu órgãos como o ICMBio, IBAMA e a Força Aérea Brasileira. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A ação de combate ao fogo envolveu órgãos como o ICMBio, IBAMA e a Força Aérea Brasileira.